A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Quero dizer que isso é louvado, senhor presidente. Isso é louvado. Isso aqui, não é protocolo de intenções. Isso aqui a criança do município pisa em cima, usa na escola, usa no seu dia a dia, e é um fato real. É o investimento louvado que faz o município. Para a criança, para os jovens, eu não sei se esse material está sendo entregue nas creches também, mas acredito que sim. Então, quero fazer esse registro positivo ao governo municipal, assim como quero registrar também a questão da merenda escolar, que é muito bem servida nas escolas dos municípios, nas creches. Então, é louvado. Bom dia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto